aqui no meu tio meu rapaziada do canal ai ai se eu tiver trabalho nessa parte repressona ai duas represas na verdade duas represas tem uma ai e outra mais atrás a fogada dele tem um cerco ali tem um cerco ali tem um cerco ali tem um cerco ali um deixando a folclare tem um cerco ali tem um cerco ali tem um cerco ali tem um cerco ali não gosto de ficar muito aqui porque pode ter bicho, né, sucuri, essas coisas mas vamos vazar, né daqui a pouco vamos pescar ali e eu vou almoçar agora na real, tá ligado, eu tô aqui, mas eu tô com medo mais ou menos de tá aqui, né geralmente que tem bicho, né, de lagoas, essas coisas sucuri e tal bem ali já é represo aí por isso que que dá um medinho não vou chegar muito perto não da cerca, né vamos passar aqui aqui já é rio na verdade aqui já é o boteiro que é o boteiro que é só lama aí já é a empresa na funda ali, lá no meio, né não sei se é tão velho aí não sei se é tão velho aí só ali mesmo só ali mesmo encostar esse bezerro ali os bezerros não, o gado ali bem aí fica o curral na verdade eu não sou muito chegado não sou muito acostumado a vir em roça assim, não uma vez assim há cada dois meses aí eu venho né a sombrinha boa é isso pessoal vamos juntos valeu valeu